Vou limpar aqui, ó. Peraí, peraí. Isso, acerta aí, acerta. Ô, Churumelho, já tá gravando, já tá gravando. É o nosso show, não. Ó, pessoal, olha aqui, olha pra mim. Olha pra mim, olha... Segura pra mim também, porque o show é meu. Olha pra mim, porque vai ter agora o terceiro Fest Latex. Mas é o meu show que vai estar no Fest Latex. O meu show, o show do palhaço Gracinha no Fest... É o palhaço Churumelho, rapaz. É o palhaço Gracinha. Churumelho. Gracinha. Churumelho. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos misturar os dois, assim, ó. Misturar? Misturar os dois. Tem grá, tem grá de gracinha. Grá de gracinha. Tem churro de churro? Não, churro da fome. Melo. Melo. Gra-me-lo. Gra-melô. 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 O show, o show do gra-melô. No dia 10 de junho, aonde é Churumelho? Lá no Fest Latex. Na quadra Unidos de Japuíba, em Japuíba. Cachoeira de macacu, você não pode perder. Não perda. Não deixa de perder. Não perda. O Churumelo vai estar lá como... Vai ter um churumelo lindo e gostoso, gracinha. Não, o Churumelo é muito melhor que ele faz vaginas. Vai ter um gracinha. Uma coisa mágica, assim, vai muito melhor. Beijo, beijo. Até logo.